Hoje eu quero falar sobre educação e o desenvolvimento dos nossos preciosos filhos com autismo. E para nos guiar, nós temos uma promessa maravilhosa de Salmo 32,8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Nossos corações se enchem de esperança ao saber que Deus está conosco em cada passo dessa jornada educacional. Ele promete nos guiar, nos orientar e nos fornecer o que nós precisamos para o desenvolvimento dos nossos filhos. Creia nisso, ore sobre isso. Em nossas orações pedimos a Deus a orientação para tomar de decisão relacionada a qualquer tema da educação. Que Ele guie cada um de nós para a opção certa. Seja se for ser na escola pública, ou numa escola particular, ou em casa. Que nós confiemos que Ele providenciará os recursos, os professores, as terapeutas certas. Aqueles que tenham o coração disposto a ajudar e abençoar a vida dos nossos filhos. É isso que tem que ser a nossa oração. Que nós temos que clamar. E que se a melhor opção for educá-los em casa, peça a Deus que te capacite. Fala, Senhor, me dê sabedoria e estratégias para ajudar meu filho no desenvolvimento. Nós temos que acreditar com fé que nossos filhos terão saltos acadêmicos. Que eles vão evoluir em todos os aspectos a cada dia. Progresso lento é progresso. Pedimos a Deus que nossos filhos, que as habilidades deles, que as expectativas que nós temos estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Que Ele nos dê sabedoria para lidar com todo esse contexto. Porque Ele nos ama e Ele está no controle de tudo. Agradeça ao Espírito Santo por Ele vir e ser um papel fundamental na vida do Seu Filho. Que qualquer dificuldade que seja enfrentada, seja superada com a força do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia e protetor. Não apenas na jornada educacional, mas em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que confiar com toda a nossa fé nele. Buscando a sua orientação. Busque a orientação. Ele vai cuidar do Seu Filho com amor e com cuidado que é incomparável com qualquer outra coisa. Amém? Vamos ler essa oração número 24 do Devocional. Eu quero orar, quero que você feche seus olhos. Repita as palavras que eu vou dizer. Se você não imprimiu, lá no Linktree, imprima esse material maravilhoso. E declare essas orações. Ore em voz alta. Para que todo o universo escute o que você está declarando. Que ecoe no mundo espiritual, no mundo físico. E venha materializar aquilo que você tanto busca. Amém? Vamos lá. Então a oração, ela começa assim. Pai, eu oro pelo meu Filho. O Senhor prometeu nos ensinar o caminho que devemos seguir. Salmo 32, 8. Por isso eu peço orientação em todos os assuntos relativos à sua educação e desenvolvimento. Ó Pai, direcione-nos para a opção educacional certa para o nosso Filho. Nos forneça, Pai, os recursos necessários. Pai, porque só o Senhor vê as intenções do coração das pessoas. Dê ao meu Filho professores e escolas que terão um coração disposto a ajudar e abençoar a sua vida. Mas se o Senhor tem, se o que é o melhor para ele é que ele aprenda em casa comigo, que o Senhor proveu os recursos e me capacite. Para que eu possa ajudá-lo a se desenvolver. Dando sabedoria e as estratégias certas a cada momento, Pai. Muitas das vezes nos sentimos incapazes, mas que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para caminhar e poder ajudá-los. Eu declaro pelos olhos da fé, meu Filho tendo saltos de evolução em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, dê a ele a habilidade de obter conhecimento e sabedoria muito acima das minhas expectativas. Pois o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que faz coisas impossíveis. Que aonde a ciência não alcançou o Senhor alcança, que a sua luz, entendimento e excelência sejam sempre encontradas no meu Filho. Que seu maior objetivo seja conhecer e amar a ti, Pai, e também aos outros. E eu te agradeço pelo vosso Espírito Santo, que ensina meu Filho e pode alcançá-lo, não importa o que pareça. Querida, ore com fé, pense e reflita em cada palavra, que cada palavra dessa oração entre no seu coração e te encha e faça transbordar o teu coração de alegria, de convicção e de fé. Essa é a minha oração, mãe, para que Deus te ajude aí no seu lar a renovar a sua fé, para que você possa trazer milagre para dentro de sua casa, para que o seu lar possa glorificar a Deus e ser um grande testemunho. Esse é o meu desejo, que o Espírito Santo encha o seu lar, que vocês sintam a presença de Deus, que a paz que excede todo entendimento, cubra a sua casa, tá bom? Deus te abençoe enormemente. Um beijo!